E aqui você vai colocar pra mim o seguinte, uma validação de dados que vai retornar os anos. Como é que faz? Revisão. Revisitando o tema de ontem. Ontem, Mirena, a gente criou uma planilha nova chamada Base de Dados. E nessa planilha Base de Dados, a gente colocou aqui o pessoal dos anos aqui. Fizemos uma tabela. Por que essa tabela? Porque nós iríamos automatizar. Porque nesse ano, entra 2023, a gente só alimenta aqui 2023 e o pau quebra, né? Então, o que acontece? Você vai vir aqui na função escolher e aqui você vai fazer essa validação de dados. Pra fazer a validação de dados, o primeiro... Ó, tá no chat aí pra nós. O que é validação de dados? Quem é que lembra? A galera aqui já tá... Aí o pessoal tá aqui anotando, né? Pô, aí ó. Ah, grande é, Zé. Hein? O que é validação de dados? Quem é que lembra? Validação de dados é quando você restringe o conteúdo da célula, lembra? Por exemplo, se eu chegar aqui nessa célula aqui agora, ó, e colocar assim, ó, Paulo Henrique, ele aceita. Mas eu não quero que nessa célula ele aceite Paulo Henrique, eu quero que ele aceite só os anos. Então, pra eu restringir a entrada naquela célula, que comando que eu dou? Fala pra mim. Anota no chat aí. Uma validação de dados, gente. Hoje eu acho que vocês estão meio assim, eu tô achando vocês meio distante. Ou será que é só eu que tô empolgado? Isso que eu ainda passei mal hoje, hein, gente? Eu já passei mal de manhã. E tô aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, aqui, ó. O que vocês vão fazer pra mim? Vocês vão colocar na célula C18, C18, e vamos na guia dados. Todo mundo na guia dados. Dentro da guia dados, você tem a ferramenta de dados. E essa ferramenta de dados que você tem, você vai procurar uma ferramenta chamada validação de dados. Clicou aqui, aí você vem permitir o quê? Uma lista. E aí, na fonte, você aperta F3. Aí, o F3 vai vir todos os nomes que a gente criou. Que foi o int ano base. É o int ano base. Aí, você dá um ok. Val, tá junto com a gente? Aí, você dá um ok. E aqui, no alerta de erro, você vai botar o quê? Gente, no título é padrão. Você já sabe. Nossas redes sociais começam a arroba clínica de matemática. Mas eu posso colocar qualquer título aqui. O Paulo coloca esse porque ele quer divulgar a rede social. Aí, você vem aqui. A mensagem de erro. Favor selecionar um ano. E aí, você dá um ok. Favor selecionar um ano. Aí, você dá um ok. Olha aqui. 2020. 2021.